O meu pescoço tá no meu, não me enxugendo Que o dia tá nascer, me chamando pra te morrer Eu adoro esses dois minutos Eu vou parar de assustar Me casca o meu pescoço e nem o meu, nem sabe nada Me casca o meu, não me enxugendo Só no chavé Me casca o meu, não me enxugendo Eu vou parar de assustar Me casca o meu pescoço e nem o meu, nem sabe nada Me casca o meu pescoço e nem o meu, nem sabe nada Me casca o meu, não me enxugendo